Ah, eu vou chamar o Uber. Uber, Uber. Oi, pode entrar. Pode entrar? Pode. Tá bom, então, vou entrar. Essa menina é pequenininha. Essa mulher é pequenininha. Boa filha. Oi, moça. Oi, moça. Cheguei, viu? Chegou? É. Você é Uber? Sou. Faz muito tempo? É, faz dois anos. Dez anos? Eu quero ir pra Guarulhos. Você me leva? Levo. Uma curva. Ai, volta. Que trânsito, né? Nossa, tá pra beber. Ai, uma sede. É. A gente já tá chegando, tá? Tá bom. Também, de pé eu não chego mesmo. Só chega amanhã. É, a pé não chega. Você tem filhas? É, tenho. Tem? De oito. De oito e nove. De oito e nove anos? Aham. Nossa, tem duas filhas. Eu só tenho uma. Ó, o nome dela é Gabriela. Alves Lopes dos Santos. Ela tem seis anos. Ah, tá. Parece com você ela, sabia? Asco. Falei nada, não. Não, moça. Moça, você tem água aí? Tenho. Toma. Ah, obrigada. A sede. Pode soltar o cinto. Pode? Já chegou? Ainda não. Falta a gente ir, mas a gente tá bem pertinho. É? Aham. Tá prima. Segura. Não. Seu carro é pequenininho, né? É. Não, é porque eu chupé um limão agora ficou... Tô falando caralho, porque eu chupé um limão aí ficou com gosto na minha boca. Ah, entendi, moça. Então tá bom. Bebi água, ficou mais gosto ainda. Hum, então tá bom. E... Ai, está chegando, moça? Sim. Eu não conheço nada por aqui, aí eu quero ver, né, se tá perto. Vai sair muito caro essa corrida? Corrida? É. É de Uber? Quanto vai custar? É... Quatrocentos mil. Desculpa. Ah, não, esqueci a ela. Tem duas moedinhas, um real. Nossa, baratinho, né? Sim. Hum, então tudo bem. Sem perelim. Sem perelim? Não, eu falei sim, é... Porque eu assisto também, Carinha de Anjo. Ah, você assiste? Entendi. Sua filha também? Minha filha assiste, ama aquela novela. Ai, faltou os gosso de limão. Hum. E... Chegou, moça? Vou te pagar já, então. É a última... Não dá. E o último retorno e... Chegamos. Chegamos? Pode ir. Ai, obrigada. Fica com Deus, viu? Tá. Tchau. Qual o seu nome? É... Camila. Camila. Ah, entendi. Então tá bom, Camila. Então tá bom. Tchau, fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.